Hoje Hoje eu queria ter sono de pedra Pra fugir dos sonhos que trazem você Devolvendo em silêncio as coisas que eu penso De bom e de feliz E depois eu queria voltar em promessas De lembrar as coisas que fazem esquecer E pegar uma lágrima da noite do amor E deixar pra você E deixar pra você E depois eu queria voltar em promessas De lembrar as coisas que fazem esquecer Pegar uma lágrima da noite do amor E deixar pra você E deixar pra você E deixar pra você E deixar pra você